Programa Entrevista da Semana Oferecimento Rede Sete Supermercado Tudo para sua casa e para sua família Uma ampla opção em feirinha e hortifrute Carnes e bebidas para o seu churrasco Conheça a adega do Rede Sete Supermercado Em Adamantina, na Avenida Rio Branco Para participar desta edição do Programa Entrevista da Semana Está aqui ao meu lado, no estúdio da TV Folha Regional A doutora Ruth Duarte Menegate Que é a juíza de direito da Comarca de Adamantina E também uma das principais incentivadoras e promotoras Da campanha Setembro Amarelo Que começa a partir do próximo sábado Quando ocorrerá o lançamento desta campanha Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez à TV Folha Regional E para iniciar, gostaria que a senhora explicasse para quem está nos acompanhando O que é o Setembro Amarelo? Aqui na nossa cidade e região Nós já estamos na terceira edição do Setembro Amarelo Em verdade é uma campanha em nível mundial Que vem justamente despertar os valores da vida Na população E devido ao aumento muito grande dos índices de suicídio Foi que essa campanha Ela vem sendo adotada em todos os níveis Dentro do Poder Judiciário Dentro das instituições Se percebeu-se que cada vez mais nós estamos vivendo uma crise Principalmente, sem dúvida, na crise de vários modelos como a família Então é uma campanha que nós buscamos despertar nos nossos jovens E nas nossas famílias E nas nossas instituições Esses valores algumas vezes esquecidos Relacionados à vida E esse ano, na terceira edição Nós tivemos um foco Acompanhando as tendências Em nível mundial Por exemplo, nós elencamos Trabalhos de brincar mais Ao ar livre A gente sabe que o quanto A internet ela vem Avassalando Evidente que Nós não temos como viver sem a informatização Sem a internet Mas as nossas crianças estão sofrendo Muito por esse excesso de informação Então nós estamos buscando esse despertar Justamente para as nossas crianças E os nossos jovens De fazer brincadeiras Que antigamente se Foi se perdendo Antigamente se fazia muito E o tempo foi ficando um pouco mais de lado Nós vamos trabalhar com a parte de sexualidade Nas escolas Nós tivemos a honra esse ano A doutora Luciana Grion Vai trabalhar conosco Então nós estabelecemos E também droga São todas atitudes Então uma gravidez Na juventude Droga Todas essas situações Prejudicam muitas vezes a vida Evidentemente que Esse despreparo Da nossa juventude Faz com que tenha gestações Em níveis Não ideais E também a droga Hoje também Nós precisamos demonstrar Que há outras possibilidades De felicidade A outras possibilidades De vida Então nós pegamos Na terceira edição Do Setembro Amarelo Pegamos Ideias E desenvolvemos Então vai ser uma campanha Que atende a esse Essa tendência mundial E que busca despertar Esses valores da nossa comunidade Doutora Ruth Quem são os responsáveis Pela promoção Por realizar o Setembro Amarelo E também Quais são os apoiadores Nós aqui Nós temos O Poder Judiciário O Ministério Público A Faculdade de Adelantina O Centro Universitário A FAI Nós temos também A Igreja O Padre Rui Verdade A abertura Vai ser Ele vai dar uma benção Sem sombra de dúvida O Padre Rui O Padre Afonso O Padre Quinzinho O Dom Luiz Ele está fora Então nós temos Essa grande parceria Que nós vamos fazer a abertura Nesse sábado Na Igreja Santo Antônio Às nove horas da manhã E vai ser justamente Nada mais significativo Do que Num momento tão grande De crise Se falar de Deus Então A abertura é Na Igreja Com a benção Do Padre Rui E com a palestra Da Dra. Sheila Que é uma psiquiatra Infantil Renomadíssima Que vai vir de São Paulo Totalmente gratuito Com apoio da faculdade Para trazer justamente Essas questões Tão atuais Porque O suicídio Que antigamente Ficava Distante Hoje em dia Tem Um aumento Muito grande Inclusive Entre jovens E é porque A desesperança Está muito grande Então Onde tem Essa Hoje é um Desespero Muito grande Então Nós Família Nós Igreja Nós Instituições Nós Escola Devemos Todos nós Buscar esse Amparo Para os nossos Grãs e os nossos Jovens Então esse é o momento De relembrar E é tão interessante Porque algumas pessoas Perguntam Olha mas Falar Não Falar em suicídio Nós Trabalhamos ao contrário O setembro amarelo Nós falamos em vida Vamos falar em brincar Mais na rua Vamos falar na sexualidade Para os nossos Jovens As escolas públicas Vamos trabalhar também Com algumas Aspectos Especiais Que precisam Nós tivemos Alguns pedidos Para que nós Trabalhássemos Com o público Policiais civis Policiais militares E agentes penitenciários Então nós vamos estar Desenvolvendo Diversas atividades E o nosso intuito É que cada instituição Desenvolva a sua Então a nossa vontade É que cada instituição Também veja Qual é o dado Que eu tenho Nossa Eu tenho uma instituição De saúde Tenho funcionários Com depressão Qual é o meu maior índice E aí consiga trabalhar Essas questões Sem sombra de dúvida O que não é possível mais É haver indiferença Desde o funcionário O professor Os pais Hoje em dia Todos nós Estamos sendo cobrados Para fazer algo a mais Então dentro Da cada possibilidade Os senhores São assim Da imprensa Quanta Possibilidade De transmissão De palavras boas De atividades boas Então é isso Todos nós Nesse setembro amarelo A gente pode deixar A nossa instituição Com uma lembrança Da vida Uma lembrança Do apoio Uma lembrança Que a nossa juventude Precisa Desse reforço E Não 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 deixo de esquecer Não posso esquecer Eu conversando Com o doutor Guilho Falando como ele esteve Aqui na rotina E eu perguntei Para ele Qual era a melhor arma Contra a droga Contra a depressão Para os nossos jovens E ele falou A melhor arma Seria Estar envolvidos Em projetos sociais Em projetos religiosos Então a família Não pode mais Deixar Né A família Precisa frequentar A igreja Independente da religião Dar o exemplo E trazer junto Os filhos Então essa crise Faz com que Todos nós Temos que repensar Os nossos valores Né Então Esse é o momento É o momento Que a educação Antigamente Era uma Uma Hoje nós Temos outra Então nós Precisamos Estar aí Pensando em tudo isso As escolas O senhor Osvaldo O senhor estava falando De grande parceiro O senhor Osvaldo Nós Enceramos O calendário Que é uma atividade Que graças A secretaria do município E a prefeitura Nós conseguimos Nós conseguimos Mais um ano Do calendário Que são os desenhos E as frases Então é possível Se transformar Né Então a mensagem Que fica Dentro do setembro amarelo Que é uma época De discussão Sobre a vida É justamente Dessa esperança Nós não podemos Né Deixar as nossas Crianças E os nossos jovens É Deixá-los de lado Nós precisamos Trazê-lo Seja pelo exemplo Seja pela participação Seja pelo controle Não é possível mais Então Essa é uma união E é muito bonita Né Porque A região toda Eu sei que Pacaibu vai ter A região toda Vem crescendo Ontem saiu Do CNJ Quer dizer Todos os órgãos Envolvidos Porque o aumento Dos índices De suicídio Que nem são divulgados A princípio Mas É um aumento Muito grande E muitas vezes Existe um mau tratamento Porque muitas vezes O suicídio Vem atrelado Até doenças mentais Né Trazer uma médica Como a doutora Sheila Que é um currículo Invejável Né É doutora Pesquisadora Hoje Uma das preocupações Que eu sinto Como mãe E como juiz É um excesso De medicação Então as crianças Estão ficando Muito medicadas Então Até que ponto Eu acredito Que nós precisamos Desses bons profissionais Né Aproveitar Né Então A doutora Sheila Chega sexta Na sexta-feira à noite Ela dará uma Palestra de 19h30 Na nossa faculdade Né Na nossa universidade Aqui O centro universitário Vai estar Possibilitando Que os alunos de medicina Enfermagem Psicologia Possam ter Essa capacitação Com a doutora Sheila Então ela vem Na sexta-feira Ela vai falar Sobre suicídio E as intercorrências Como o médico Fazer a abordagem Como intervir Então eu achei Espetacular o tema E no sábado A doutora Sheila Vai estar Numa conversa Na igreja Né Após a besta No padrinho E uma conversa É Pros pais Então Essa é uma Grande oportunidade De discutirmos Não é preciso Vergonha Né Então Eu vou dar um remédio Isso é muito comum Eu medico Meu filho Então Mas Até que momento Até que ponto Será que precisa Então é Esse é o momento Da gente Estar buscando Essa A gente sabe Que tem questões Crianças Que precisam Do remédio Por outro lado Até que ponto Né Um remédio É necessário Até que ponto É uma questão De educação Então nós precisamos Estar E a doutora Sheila Vem justamente Para isso Né Hoje nós temos Essa parte Da psiquiatria Crescendo muito Né Hoje em dia É difícil Até acharmos Às vezes Psiquiatras Na nossa região Né Então ter uma pessoa Desse know-how Desse gabarito Para nós É um privilégio E quando eu entrei Em contato Com a doutora Sheila Que foi graças Ao Pedro Arquiteto Que teve contato Com ela Ela Ficou impressionada E a cozinha De suicídio Que na nossa região É 50 anos ainda E se propôs A vir De forma gratuita Para conhecer A nossa cidade Conhecer O nosso centro Universitário Então vai ser Um momento Muito importante Para você Que começou a acompanhar Agora mais Esta edição Do programa Entrevista da Semana Está aqui ao meu lado Na TV Folha Regional No estúdio Em Adamantina A doutora Ruth Duarte Menegate Que é a juíza De direito Da comarca de Adamantina E também Uma das idealizadoras E talvez A principal Promotora Da campanha Setembro Amarelo Que vai ser Lançado No próximo Sábado De manhã Na paróquia Santo Antônio Gostaria de lembrar Novamente Que o programa Entrevista da semana Tem os apoios Da Rede Sete Supermercados E também Da Dastel Que é o maior Provedor de internet Por fibra ótica Via rádio Da região Doutora Ruth Algumas pessoas Já se manifestando Nas nossas redes sociais E falando a respeito Do lançamento Da campanha Da abertura Da campanha Que nós teremos O evento Como a senhora Disse na sexta-feira No entanto A abertura oficial Será no domingo No sábado De manhã Na paróquia Santo Antônio Não é porque O evento é realizado Só na paróquia Que está restrito A comunidade católica Não Em verdade Nós começamos A ideia inicial Era fazer a abertura Até a noite Mas tem a Expo Verde E nós não queríamos Estar concorrendo O nosso intuito É que as pessoas Participem E nós iríamos Trazer até uma orquestra Mas nós não conseguimos Porque a música Evidentemente Que é um dos temas Que nós gostaríamos Também de estar Levantando para a vida A importância Da música Da arte Da pintura De toda forma De expressão Ou a criança Que se expressa Seja por intermédio Da arte De um esporte De uma atividade Ela consegue Ela consegue Também Reformular Diversas questões Interiores Isso já é comprovado Então Nós Para conciliarmos Toda essa questão Agora até Do desfile Do 7 de setembro Nós não tivemos Opção A doutora Sheila Como ela faz parte De um currículo Inclusive De trabalhos De todo setembro Amarelo Ela não conseguiria Mudar a data Então Nós tivemos Que manter Então No sábado Às 9 horas Independente Da religião O Padre Lui Fala Que o que nos une É maior Que nos divide E sem sombra De dúvida Não tenho dúvida Que não vai ofender Mesmo de outra religião Estar lá É um lugar No centro Sem sombra De dúvida A benção inicial Faz todo o sentido Com a ideologia Que nós buscamos Porque Nós precisamos Dessa presença De Deus Em tudo E quando se fala Em vida Essa associação A Deus Ela vem de uma forma Muito grande Então Nós pensamos Em fazer A igreja E convidamos A todos Independente Da religião A doutora Sheila Ela vem de São Paulo E vai poder Esconder perguntas Para as famílias Né Então Nosso intuito Seria Acomodar A todos Para que as pessoas Fossem Né Ainda eu sei Que vai ter O 7 de setembro Mas nós Não conseguiríamos mudar Porque Infelizmente Né Eu falo que Todos os projetos A gente faz Com muito amor Mas Nós ainda Éramos muito Então O feriado É bastante coisa Para pensar E a médica Só podia Nessa Então nós vamos Pensar para o ano que vem Talvez começar Em outro momento Mas A doutora Sheila Mesmo Ela só poderia Vir nesse E ela faz Muito trabalho Também Agora em Fantástico Com a parte Também Que está Tendo que as crianças Estão se cortando Então assim Ela faz um trabalho Então ela já estava Comprometida Em todo setembro Ela falou que o setembro Amarelo para ela Era a principal Atividade De pesquisa De trabalho Então Nós vamos ter que fazer Contamos com a população Para que Levem as famílias Chame quem sabe Que a pessoa precisa E quem não puder Ir no sábado de manhã Participe de outros eventos As escolas Terminaram o calendário Semana que vem Nós já vamos estar No dia 10 Passando Os vencedores Do calendário A família recebida No fórum Então Encerrou-se agora O calendário Mas O trabalho começou Desde o início do ano Então O setembro amarelo Nós coroamos Setembro Com esses momentos Momentos de Finalizações De algumas palestras De aberturas Simbólicas Mas no fundo Os trabalhos Nas escolas E aqui nós tivemos Desde a escola pública Até o objetivo Que também participou A Edna Em verdade Ela é uma grande Incentivadora E sempre participou Dos projetos E evidentemente Que a escola Hoje em dia E esse é um Uma das grandes questões Que nós vamos Percebendo A escola Ela Além do aspecto formal Ela pode e deve ensinar valores Sentimentos E emoções A escola da minha geração É um tipo de escola Que praticamente Passou despreocupada Dessa 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 sensação Dessa etapa E hoje é impossível E hoje é impossível Porque Houve uma mudança Muito brusca Então Quando você vai estudar Os modelos educacionais Escola da ponte Que é a escola democrática A escola humanitária Que é dos Estados Unidos Que coloca Uma educação Baseada principalmente No valor dos animais É que hoje em dia Não dá mais Para viver Somente Da educação formal Então Houve Nós precisamos Dessa adaptação Muito grande Então E essa O nosso município Os nossos professores São excelentes Houve uma adesão Muito grande O professor Oswaldo É uma pessoa Que tem experiência E os professores Conseguem fazer Esse trabalho Então O trabalho foi feito Na escola Agora de sexualidade A doutora Luciana Vai estar indo Uma navarra No Guion Para falar Para os nossos jovens As dúvidas Que tem Então nós precisamos Prepará-los E vamos também Estar realizando Uma palestra Direcionada Com a doutora Michelle Que é uma psiquiatra Para os policiais Civis, militares E agentes penitenciários Que evidentemente Lidar com as emoções Principalmente Numa Uma profissão Que exige Uma segurança Muito forte Então Os índices Estão aumentando Também Talvez pela pressão Porque hoje Nós todos Trabalhamos com Pressão muito grande Então começa Em toda situação E as nossas crianças E as nossas crianças Elas não conseguem Muito lidar com pressão Nem com frustração Então nós precisamos Trabalhar isso Ensinar para os nossos filhos E a escola Tem esse valor E aqui nós Tivemos adesão total E a família também Então a família É o primeiro espaço Sem sombra de dúvida Esse apoio Precisa A família Precisa Estar indo Frequentando Então o pai Para poder Transformar a vida Do filho Precisa Ser o primeiro A levar A dar a mão Para o filho Bom, gostaria de agradecer A todos que estão Se manifestando Parabenizando Pela entrevista Nas redes sociais Do jornal Folha Regional Através do site adamantinamet.com.br E lembrando que Essa é mais uma edição Do programa Entrevista da Semana E está aqui A doutora Ruth Duarte Menegate Nós estamos falando Com ela A respeito da campanha Setembro Amarelo Que vai ser lançada Vale sempre ressaltar No próximo sábado A partir das nove horas Com a abertura oficial No entanto Haverá na sexta-feira À noite No auditório Do Campus 2 A FAE Uma palestra E também Haverá outras ações Que serão desenvolvidas Ao longo Deste mês De setembro E doutora Uma outra questão Ligada também A saúde Que a senhora Esteve envolvida Foi sem dúvida A principal responsável Foi a transformação Da clínica de repouso Nosso Lar Em pai Polo de atividades integradas Que ocorreu No dia 21 de março De 2017 Então estamos aí Há dois anos e meio Já Deste trabalho Que evolução Pode ser destacada Nesse período Da clínica de repouso E agora Do polo de atividades Hoje A clínica Ela Vem passando Por uma transformação Que é perceptível Fisicamente E é Perceptível Também De forma ideológica Na medida em que A saúde mental Ela precisa Dessa transformação Antigamente Quando se criticava Muito O que se denominava De manicômios Era porque Eram feitos Depósitos De seres humanos E evidentemente Que em qualquer lugar Que as pessoas São ali colocadas Sem uma possibilidade De tratamento Há uma crítica E uma necessidade De remodelar E a clínica Ela vem passando Por uma transformação Que é uma transformação Estrutural Que ainda não Se finalizou Nós temos aqui Uma nova diretoria E novamente Eu não canso De agradecer O padre Rui Porque ele conseguiu Junto Com As pessoas Que verificaram Um perfil Uma vontade Em verdade Sem sombra de dúvida Seria o povo De Deus mesmo Porque é o carinho A bondade Com que eles elegeram Uma nova diretoria No momento Em que a diretoria Da igreja Ingressou na clínica Ainda existiam As questões Da dívida Hoje as dívidas Estão regulares A clínica Ela trabalha Sem aquela dívida De 30 milhões Que foi Pego Desde o início Hoje a clínica Trabalha Com o Lincoln Que é um administrador De confiança Da igreja Do padre Rui Hoje é uma Filosofia De assistência Espiritual Muito grande Hoje lá Há Uma Reforma Refeitório Vai começar A reforma Para os moradores Mas a dificuldade Única É sempre Dinheiro Então a clínica Ela vem trabalhando Com essa questão Porque poderia ter feito Ainda mais Mas evidentemente Que quando surgem Nós sabemos Que existem fiscalizações Existem necessidades Que surgem prementes Então a clínica Vem trabalhando Muito Parabéns A nova diretoria Sobre a supervisão Do padre Rui Que em verdade Está na clínica Atentamente E nós sabemos Que quando uma diretoria Está com o Zé Neto Toda a equipe está Trabalhando Ingressando Estando No local Como o Lincoln Participando Hoje nós temos Médicos lá Especialistas Da área Existe uma filosofia De tratamento Psicológico Hoje nós temos Um trabalho muito bonito Com o Samuel Que é a rádio Ou seja Uma questão De alegria De ressocialização Existe todo Um estudo Por detrás De cada transformação Que é feita Então a clínica Ela vem Se transformando Nós esperamos Sem sombra de dúvida Que a parte física Ela seja Finalizada Mas isso é A parte econômica Que vem Sendo feita Os moradores São as pessoas Que estão lá Há muito tempo E que vão poder Com essas reformas Que vão ser feitas Viver de forma Mais digna Mas sem sombra De dúvida Isso é possível Porque Pessoas acreditaram Que colocaram Um nome Numa nova diretoria Mas hoje As dívidas Trabalhistas Tributárias Estão regulares A parte médica Em dia Então É muito Para nós É muito Gratificante Nós sabemos Que a internação Os índices São muito grandes E é importante Ressaltar Que a internação Ela é última É última E ela é temporária Pela lei Então a internação É quando Se precisa muito Com um atestado médico Com um controle Com um tratamento adequado Então hoje em dia Não se dá para falar Nesses manicômios Hoje a transformação É muito grande É uma fiscalização Tanto do Ministério Público Da cidade Como do Ministério Público Do trabalho Então O fato é As clínicas Ainda são necessárias Porque existem ainda E como não é perceptível Então um acidente de trânsito Deixa algo perceptível Já a doença mental Ela é difícil De se compreender Porque ela não é perceptível Então quando chega Em alguns casos Por exemplo De suicídio A clínica Ela previne o suicídio Porque algumas intercorrências São necessárias A internação Então nós precisamos Assim como a Damantina Acho que foi um exemplo De toda a região Lutar pela saúde mental Por essa valorização Se nós temos uma prevenção Se nós temos uma prevenção Efetiva Em CAPES Mais eficientes Em CAPES Que funcionam Com o tratamento psicológico Evidentemente que terá Menos internação Então por exemplo Junqueira É um exemplo Onde nós temos Um CAPES Que funciona De forma espetacular O índice de internação Ele é muito pequeno Então nós precisamos pensar Então o setembro amarelo É um modelo De prevenção Quando nós vamos Para as escolas Quando nós levantamos questões Quando nós habilitamos O professor Para pensar Nessas questões Quando nós colocamos A importância De trabalhar Esses valores A importância De nós discutirmos Sobre droga Sexualidade Sobre excesso De embriaguez Tudo isso faz com que As internações Não colam Então Nós precisamos Trabalhar Então Sem sombra de dúvida A loja O comércio Uma clínica médica Odontológica Todos podem fazer algo Dentro do setembro amarelo Seja com seus funcionários Uma atividade de apoio Para aquele que se perceba Que hoje em dia Nós estamos tendo Quadros de depressão Quadros Psicológicos Dentro das próprias instituições Então nós podemos começar Desde as nossas instituições Como fazer algo fora Então Sem sombra de dúvida A saúde mental Ela tende a crescer muito E nós precisamos Fazer com que Esses nossos profissionais Que a nossa região Também valorize Os CAPS Os sistemas Da psicologia Para que trabalhem Na forma preventiva E ainda falando a respeito Desse trabalho Da diretoria executiva Que foi impostada No último dia Não No dia 27 de agosto Então completou agora Um ano de trabalho Desta nova diretoria Que é formada Pelos representantes Da Igreja Católica Coordenados também Contando com o apoio Do Padre Rui Doutora Ruti Falando agora Voltando a falar A respeito Do Setembro Amarelo Gostaria que a senhora Destacasse A respeito Do lançamento Da abertura No próximo sábado E para finalizar Já fazendo Um convite Para que A população de Adamantina E não só A comunidade católica Participe Desta abertura E também Das outras ações Que estão previstas Olha que Ficou o convite A nossa abertura Vai ser Dia 7 de setembro Às 9 horas Na Igreja Santo Antônio Participem Nós Sabemos que Um deslocamento De uma Psiquiata Desse know-how De São Paulo Vindo de forma Gratuita E a finalidade Dela A única era Vou ajudar E levar Um pouco Do meu conhecimento Nós sabemos Que nós Ficamos Muitas vezes Distante Do que acontece Em São Paulo Do muitos pais Quantos pais Muitos Uma grande maioria Não tem possibilidade De participar De um curso De um psicólogo Ou um psiquiatra Desse know-how De repente Ter ali A sua disposição Uma oportunidade De ouvir Falar Sobre acertos Sobre desafios O que eu posso Melhorar Para ajudar Meu filho Será que Esse modelo Que eu estou passando De educação É reavaliar Então quando O intuito Imagina De ir em busca De uma médica Dessa Para você ter noção O currículo Da doutora Cheira Tem 46 páginas Ela é pesquisadora Então uma pessoa Dessa Vem passar Para a nossa cidade Uma oportunidade De reconstrução Sem sobra de dúvida Então a família Participar Dá uma passadinha Vai realmente É evidente que É tão importante Também o 7 de setembro Mas corre Dá uma passadinha No desfile Vai um pouquinho Participa dos dois Nós gostaríamos Se pudessem De não ser Na mesma data E é uma data Tão linda Também o 7 de setembro Mas quem puder Deixa o filho Desfilando E corre um pouquinho Ali na igreja Porque o intuito É nos informarmos Ter esse processo De informação O que eu posso ajudar Meu filho Meu vizinho Meu funcionário Que tem um quadro Ou seja O que eu posso mudar E como eu era Pesquisadora Na psiquiatria infantil Eu não tenho dúvida Que vai ser um momento Muito importante Então fica o convite O setembro amarelo É uma abertura simbólica E aqueles que puderem Deixar um estabelecimento Um detalhe amarelo É uma lembrança Da vida Então nós não desejamos Falar não Em tristezas Em decepções Em desesperança O nosso lema em setembro É o contrário Vamos falar mais da vida Vamos mostrar para a nossa juventude Que nós podemos sim Ser felizes Sem os excessos Do álcool Ou da droga Que nós podemos sim Nós valorizarmos Nós valorizarmos Dentro da filosofia religiosa É tão bonita A parte da sexualidade Que é demonstrar Que o jovem A jovem Os jovens Eles têm se cuidar Hoje está tudo muito banalizado E quem sofre É o papel Da mulher Do homem Nesse contexto Então esse é o momento E a família Tem que estar junto E aqui Nada melhor Que poder contar Com a bênção Do Padre Rui E podermos Todos irmos Independente da religião Fica o nosso convite O nosso carinho E que Deus Abençoe a todos E que a gente possa Nesse mês de setembro Aumentar os índices De amor Aumentar os índices De bondade Sem sombra de dúvida Nós podemos mudar O nosso país Então talvez não é um acaso A gente comece A mudar a nossa vida Sete de setembro No nosso país Acreditando mais Nas nossas instituições Hoje em dia Nós estamos perdendo Muito Essa vontade Nossos jovens Não acreditam Que é possível mudar Eu sou muito Esperançosa Com o nosso país Mas nós precisamos Mudar Na nossa casa Com honestidade No nosso trabalho Então se Sem o exemplo Não é possível Essa transformação Então Nós precisamos Pensar Que modelo Que eu quero Ser de pai De professor De profissional Então esse é o momento Imagina Que modelo Que é uma médica Que vem de São Paulo De forma gratuita Nos ajudar Então acho que nós Temos que prestigiar Para mim vai ser Uma honra Porque a gente Aprende muito E sempre Inclui Muito na nossa vida Então nós Não podemos Perder essa magia Nem de viver Nem a magia De estudar Porque muitas vezes Nós ficamos Acomodados E aí só Critica Não Nós temos que ter Um pouco mais De coragem Todos nós Podemos transformar Então essa Sem dúvida É o nosso intuito É possibilitar Um conhecimento Para a nossa população Para que o modelo Comportamental Se modifique E que setembro amarelo Seja Quem sabe Daqui a um tempo A gente abaixa Esses índices O Brasil É o oitavo O nome Do mundo Em índice de suicídio Então nós Podemos transformar Esse país Transformar Sem sombra de dúvida A preocupação Hoje É com a juventude Muito obrigado Pela presença Em nome da equipe Da TV Folha Regional Do site Amantinamete.com.br Do Folha Regional É uma satisfação Receber a senhora Nos nossos estudos Muito bem Para você Que acompanhou Mais uma edição Do programa Entrevista da Semana Que é transmitido Ao vivo Pela TV Folha Regional No site Amantinamete.com.br E também Estivemos em uma live No Facebook Na página do Jornal Folha Regional E também na página Do adamantinanete.com.br Participou Desta entrevista Ao vivo Aqui no estúdio Em Adamantina A doutora Buti Duarte Menegate Que é juíza De direito Da comarca E uma das idealizadoras E a principal Incentivadora Da campanha Setembro Amarelo Que começa No próximo sábado O programa Entrevista da Semana Que tem os apoios Da Rede Sete Supermercados E também Da Dastel Que é o maior Provedor de internet Por fibra ótica E via rádio Da região Muito obrigado A todos Que nos acompanharam Até aqui E eu te espero Em mais uma edição Do programa Entrevista da Semana Até lá Tchau